MÚSICA MÚSICA Pânico Programa Pânico ao vivo quinta-feira, queria agradecer a todos os presentes aqui, uma salva de palmas para nós, porque a gente consegue... Obrigada! Daqui a pouco, Emília Surita e produção de Paulinha, hoje nós temos a presença de uma pessoa muito importante, mas antes disso, por favor, Gabiru, pode colocar o play. O play! Palavras de otimismo com o Pedro Gigante Palavras de otimismo com o Pedro Gigante Esse é o famoso 16 sonelais Olá! Boa tarde, mesa amiguinha! Boa tarde! Boa tarde! Vamos lá ao conselho de hoje, olha que buzuzu! Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, guardem bem essa lição! Viu, Gabiru? Viu, Gabiru? Olha, Gabiru, eu queria que a Marina Mantega apresentasse uma pessoa especial, Robert por um dia O Robert por um dia O Robert por um dia O Robert por um dia Vamos lá, vamos lá Ele é... Moreno! Guardo a ciola, ele tem 37 anos O que que você faz da vida? Eu sou secretário de turismo de Barra de São Miguel em Alagoas Putz, maravilhoso! Toro permutas! Olha! Vamos lá, hein! É mesmo! Inclusive, a Alagoas inteira tá acompanhando vocês aqui, a filial Jovem Pan lá de Janimelo avisou que eu estaria aqui, então tá todo mundo acompanhando vocês. Então, convido pra que vocês possam visitar uma cidade super acolhedora... Cuidado com o convite que a gente vai! A gente vai, hein! Que graça! Eu posso adiantar pra vocês que a Fábio já disse que iria, né? Vai pra Porta de Galinhas e vai dar um pulo até a Barra de São Miguel! Boa! Eu quero ir! A gente adora, mas tem um hotelzinho... Onde é o melhor hotel lá que tem? Ah, posso falar? Pode falar! Mas eu não posso falar como secretário... Qual que é a praia que você acha mais bonita? A praia é a praia do Niquim! Praia do Niquim! São 3km da Recife, então ela forma uma piscina natural espetacular! E tem de nudismo? Não, ainda não! Não tem de nudismo, né? O prefeito lá é bem comedido! Inclusive, o prefeito da Barra de São Miguel... Ele é de Ribeirão Preto aqui de São Paulo! Não, prefeito você não pode falar! É, prefeito não! Sim, tudo bem! Mas ele tem 26 anos! Só pra você ter essa noção quanto ele é novo! Tá bom! Quanto é Ruth! Já consome! Obrigado pela sua presença! Fique à vontade! Convida! Quem você convidou? Convida! Convida! Amanda Ramalho! Hoje no pânico, culpade! Essa minha voz que tá maravilhosa! Eu, um dos pilares do rádio brasileiro! Sente só o groove! Gabiru, Gabiru! Dá um reverb show aí! O reverb, por favor! Tá com reverb? Olha só! Hoje no pânico... Olha só! Sente, sente! Você gata de São Bernardo! Sente, por favor! Essa voz! Assim você mata o papai! Hoje no pânico, Leonardo Midiorin! Sensacional! Leonardo Midiorin! E bela performance! Pode tirar, Gabiru! Obrigado! Performance de Amanda Ramalho! Dá um play que está no ar! para o programa Pânico com a produção de Paulinha! Obrigado, gente! Obrigado! As Mulher da Leite! Muito bem! Se você é daqueles que não gosta de disputar o metro quadrado com outros turistas, a boa notícia é que agosto agora começa a baixa temporada no turismo. Isso é sinônimo de sossego e economia. Na CVC, tem viagens nacionais e internacionais até 30% mais em conta. Financeiramente falando, o período de baixa temporada é o melhor momento para viajar. E se liga que a vantagem não está só em preço baixo, não. Os destinos também costumam ficar mais vazios, não tem fila no aeroporto, praias mais calmas, restaurantes mais tranquilos, então não espere mais. Aproveite você também as ofertas da baixa temporada CVC. CVC sempre com você! Muito bem, Amandinha. Estava falando aqui com o nosso Robert, o Eduardo Ascioli. Ele é secretário. Ele é secretário. O Eduardo Ascioli, ele foi judoca internacional. Olha só! Quando você foi judoca? Passei 15 anos da minha vida. Meu principal título foi o Aberto Nova York em 2002, representando o Vasco e o Brasil lá em Nova York. Então você é judoca poderoso. Poderoso, né? E hoje você é secretário de turismo. Isso, secretário de turismo de Barra de São Miguel, que é uma cidade que tem 8 mil habitantes, mas no verão chega até 45 mil. Terra de Djavan. Terra de Djavan, Alagoas é terra de Djavan. Barra de São Miguel, terra de Djavan. Adoro Barra de São Miguel. Lá, Emílio, as praias tem muitos coqueiros. Eu tenho uma foto maravilhosa daquele mirante que tem a foto da Barra de São Miguel. É o Caribe brasileiro. Você vê a Barra toda, Emílio. É. Posso falar? O Caribe também não. Não é assim, Emílio. É muito bonito mesmo. É o Caribe. Tem que conhecer São Miguel também. Água transparente verde. Posso falar? Alagoas. Com certeza é onde tem o litoral mais bonito no Brasil. Também acho. É assim. Depois do Rio de Janeiro. Depois de Fernando de Noronha. Bahia. Olha isso. Recife. Olha isso, Emílio. Também não é assim. São mais a praia de Zé Menino. Aí é uma piscina natural, né? Você não paga nada. Você já foi no Zé Menino? Pois não. Não sei nem onde são. São Miguel, São Miguel. São José Menino? Não, não sei. Maravilhosa. E Geba Linda? Não sei. Depende dos colos formos fecais, como é lá. Geba Linda? Sim. Água cristalina, areia fofa. É isso aí. Muito bem. Obrigado pela sua presença, Eduardo, aqui no Pânico hoje. Muito bem. Vamos trabalhar ou não? Vamos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E você sabe o que ele estava me falando aqui, o Ascioli? O quê? Porque ele foi judoca. E aí? E ele faz palestra hoje. Ele estava dizendo que tem atleta olímpico que anda de ônibus. Acredito. Acredito. Que delícia. Acredito, Emílio. A gente acha que não, mas é. Acredito. É inadmissível. A gente vai estar realizando as Olimpíadas agora, né? E aí tem essa notícia da Bahia de Guanabara. Que está pouco contaminada, né? Está pouco contaminada. Quer dizer, descobrir agora isso, será? Eu, como atleta, fico indignado, né? Porque o sentimento é de quem vai estar lá. Exatamente. Eu vi uma matéria que você pode pegar a doença, inclusive, dentro da embarcação. Não precisa nem entrar na água. Imagina. A gente deixa essa só para os argentinos. É, o argentino faz o... E vocês encostam a gente no ônibus? Vamos trabalhar, então? Vamos lá. Então vamos trabalhar agora. Mas a China também foi. Aqui está ele, ator, cantor, psicólogo. Sempre um bom papo aqui no Pânico. E ele é quase um atleta de saltos ornamentais. Leonardo Migliorini. Oi do sensação. Fala, Migliorini. Tudo bom, gente? E aí, Emílio? Prazer estar aqui de novo. Você está em cartaz? Eu estou em cartaz com o último musical. O Serrado. O Marcelo Serrado junto ali no Procópio Ferreira. Um espetáculo de direção do Miguel Falabella. Musical. Cala a boca, Magda. Nacional. Cala a boca, Magda. E Johnny, maravilhoso. Caco Tibis. Grande galor. Obrigado, meu caro. Vocês é que são incríveis. Memórias de um gigolô. No Teatro Procópio Ferreira. Exatamente. Aqui em São Paulo, até 30 de agosto. E depois a gente vai pro Rio de Janeiro em outubro. Tem a Mariana Rios no elenco também, cantando muito. Canta muito, é gata. É, tem 21 atores em cena, né? Um espetáculo grande e bonito. Um espetáculo nacional, brasileiro, que é do livro do Marcos Rey, que já virou uma minissérie na Globo, com Neila Torraca, Lauro Corona. E como é que é a história? E a história é a história de um triângulo amoroso. Na verdade, é um garoto que perde a família, perde a mãe, perde a casa, perde tudo aos 12 anos e vai morar num bordel. Ele é adotado pela dona de um bordel. E cresce no meio das prostitutas, cresce nesse ambiente e vira um gigolô. E aí ele se apaixona pela prostituta Guadalupe, né? Quando ele a encontra. Mas ela já é do Esmeraldo, que é o outro gigolô, papel do Marcelo Cerrado. Então começa aí uma intriga, né? Um triângulo amoroso, que carrega a peça até o final. E fala disso, assim. É um cara contando sua própria história, mas de uma maneira muito bem humorada, com muita leveza. Enfim, nostalgia. Um espetáculo que se passa nas décadas de 30, 40 e 50. E traça, assim, um panorama do que foi essa época no Brasil. Um panorama da noite paulistana nessas décadas. E também um pouquinho do contexto histórico, né? Lá atrás, houve a reforma constitucionalista. Uma série de coisas que é pano de fundo pro espetáculo, né? Não é um espetáculo que trata de política ou de economia. A gente fala de paixão, amor e música. É, pra poder localizar. Pra poder localizar. Mas a gente localiza ali com os fatos históricos e algumas questões. É bacana a gente ter um musical também falando de situações nacionais, da história do Brasil, um pouco desses personagens. Porque a gente vê muito musical internacional que vem pra cá. Eu acho isso ótimo. Abre mercado. É bacana. Eleva o nível da qualidade aqui. Mas também é muito bom ter histórias nossas sendo contadas aqui, né? E tal. Mas Guadalupe é nome de prostituta, colega? Guadalupe. Pois é. Nossa Senhora de Guadalupe. Mexicana. Geralmente ele é Shelly, Samanta, Munique. É uma puta de época, digamos assim. É uma puta de época dos anos 30. Tipo o Ilda Furacão. Ilda Furacão. Já é uma prostituta de época, né? Então essa aí poderia ser Guadalupe Tsunami. Entendi. Alguma coisa do tipo. Que amadurecimento da sua parte, né? O Vicky agora. Eu acho que ele tá bem... Um cara que começou super pequeno, né? Eu vi, eu vi. Ele tá falando tão bonito, né? É um ator formado. Agora fiquei impressionado. Você é... Você formou em psicologia mesmo? Eu formei, é. Isso ajuda bastante no seu trabalho, né? Cara, ajuda porque é um curso de... Que assim, promove o autoconhecimento, promove... O entendimento. Exato. Você vai estudar, vai ler, vai se formar. Qualquer um que faça uma faculdade vai sair diferente, né? Da faculdade. Então a psicologia é da área de humanas. Então você vai estudar sobre as relações, sobre as emoções, sobre as questões psíquicas, os perfis psicológicos. Eu sempre quis ser psicólogo, sempre quis estudar. Porque uma prima minha, quando eu tinha 12 anos, ela se formou. E eu achava bonito, psicólogo. Achava que era uma coisa importante. E realmente é. Mas eu acho assim, olhando hoje, né? Pra minha trajetória. Eu precisei me formar e estudar psicologia. Inclusive, atender como psicólogo. Pra saber que você não... Pra perceber que, na verdade, eu sou ator. E eu quero ser ator o resto da minha vida. Aí você descobriu... É complicado isso, né? Você descobriu a loucura em você mesmo. Cara, eu comecei a sentir falta na pele. Não tenho tratamento pra você. Exato, cara. Eu confundia meus pacientes com personagens. Então eu falava, vou lá cuidar dos meus personagens. Mas assim, com todo respeito. Foi um trabalho super sério. Tenho o maior respeito e cuidado com a psicologia. Sou sindicalizado, né? Tenho minha carteira profissional. Respondo como psicólogo, na verdade, assim... Pelo estudo que eu tive. Mas eu não sou mais, nesse momento da minha vida, um profissional de psicologia, né? Eu deixo isso bem claro porque é uma coisa delicada. Você tratar da vida de pessoas. Você tem que estar ali muito firme. Enfim, eu comecei a sentir falta do palco, da plateia. A minha natureza é essa, eu sou comunicativo. Embora eu seja introvertido, né? Assim, acabei desenvolvendo esse lado extrovertido pra falar, pra me comunicar, pra estar em cena. E é realmente o que eu gosto e o trabalho que eu quero seguir pela frente. Eu percebi que se eu quisesse ser psicólogo, eu ia ter que, por exemplo, investir na carreira. Divulgar que eu sou psicólogo. Divulgar... No Instagram. No Instagram. No Facebook. No Twitter. No Twitter. É ter que ir nos congressos. É um trabalho como outro qualquer. Vocês radialistas, jornalistas, vocês precisam divulgar e tá sempre envolvidos nessa área. A gente vai em bastante congresso. É a mesma coisa, exatamente. O teu congresso é outro tipo de congresso. Mas, no fim das contas, o que eu quero mesmo é criar meus personagens. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Mas também a carreira artística, ela vai se desdobrando, né? Eu vou começar a dirigir um espetáculo agora. Eu acho que assim, você vai encontrando novas possibilidades nas artes. Então, eu entendi que a psicologia vai estar a serviço da arte. Mas os atores te exploram, por exemplo. Tá com algum problema e fala... Pelo amor de Deus, me ajuda, Léo. Sempre chega alguém chorando. Sério mesmo? Uma amiga minha terminou o namoro e eu tava lá no teatro sozinho, assim. Cheguei mais cedo pra aquecer ela. Ai, que bom, era quem eu precisava encontrar. Aí começou a contar que terminou o namoro por causa disso e daquilo. E aí você, na verdade, ela... Ai, você é psicólogo, você vai saber me ajudar. Me orientar. Eu falei, não, eu sou teu amigo e a gente vai conversar como amigo. É uma coisa bem diferente. É. Aí, no final, você traça amiga. É, porque se fosse assim, o psicólogo não teria nenhum problema, né? O ser humano... Porque ele saberia todas as respostas. Se fosse assim, o psicólogo não teria nenhum problema. Sei lá, termina com o namorado e você, tipo, ah, eu sei lidar. Eu sei lidar. O ser humano, hoje em dia, tem problemas muito pequenos. É. Hoje os problemas são, ah, eu briguei com meu namorado. Eu não tenho Wi-Fi. É, Wi-Fi. Cortaram o meu Wi-Fi. Meu iPhone é um... Se 4G tá péssimo. Meu iPhone é um 5 ou 6. Não dá pra gente julgar, porque o que é muito dolorido pra uma pessoa não é pra outra. O que é um trauma pra um não é pra outro. Então, na verdade, assim, a Amanda comentou sobre o psicólogo ter as respostas. Não é o psicólogo que tem as respostas. Na verdade... É você mesmo. O psicólogo vai te ajudar a caminhar até você encontrar as suas respostas pra tua vida, pras tuas questões, que na verdade só você vai poder entender, né, no fim das contas. Por que que o homem medieval não precisava nada disso? Não tinha tempo pra isso. Eu te pergunto, por que que o homem medieval, ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de nada? Tinha. Não tinha medo de nada. Ele só não tinha tempo de elaborar essas coisas. Ele não tinha medo de morrer, ele não tinha medo de colesterol. Ai, colesterol é um mal. De glúten. Glúten. Você acha que o cara se preocupa com glúten? Você falar pra um homem medieval... O homem das cavernas, não come... Lactose. Não, não precisa ir tão longe. O homem medieval, você chega pra ele e fala assim, você tá comendo com glúten? Né? Fala a verdade, homem, Joni. É verdade. Você que é um cara inteligente. Você tem toda a razão. Não é? A coisa vai se complicando cada vez mais, né? É. É, eu acho que a humanidade é isso mesmo. A gente vai... Enviadando. 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 Não é? Pode ser. Mas você acha que a profissão de ator também, ela estimula isso? O cara não tem inteligência emocional e ficar super deprimido e não saber lidar com isso? Você também acha que esta profissão, ela é vulnerável pra isso? Da parte psicológica falando? Ah, eu acho que a profissão em si, ela é uma profissão difícil, né, cara? Às vezes você tá na crista da onda e às vezes não. E é um trabalho como outro qualquer. Você tem que se sustentar, você tem que manter um networking, né? Um... Tem que trabalhar. Então eu acho que mais nesse sentido, assim... Mas tem um outro lado que é de você lidar com as emoções, você lidar com o ego, na profissão de artista, né? Você tem que trabalhar as emoções pra poder criar um personagem, por exemplo. Então, às vezes, acessar determinadas emoções te leva pra um estado de espírito. Eu já fiz uma novela em que eu fazia um personagem que era muito pesadão e aí eu saía... Tipo, tive que gravar cinco dias uma cena num cemitério em que eu caía na cova e ficava na cova ali esperando duas horas até fazer a luz e tal. Voltei pra casa tomando banho de sal grosso e álcool e também, assim, com aquela sensação de cemitério. Ardeu! Vou te dizer que quando pega no saquinho, ardeu. Ai, que delícia! Mas você se envolve. Aí você vai aprendendo a separar as coisas, né? A estar ali como um personagem, construindo aquilo, trabalhando com a emoção, mas você tem que ter uma certa frieza pra você depois deixar tudo aquilo e ir embora pra casa, viver sua vida, senão você começa a misturar as emoções, isso acontece mesmo. O personagem interfere na sua personalidade, chega... É, com certeza! Eu acho assim, não em termos de personalidade, mas no termo assim, na questão do comportamento, do próprio comportamento e da emoção, estado de espírito, você fazendo um vilão... Eu fiz uma peça aqui em São Paulo chamada Ecos e era um moleque que praticamente se matava em cena. Todo dia eu quase morria em cena. Era difícil, era pesado. Eu saía do teatro assim, meio pesadão. Até os meus amigos que iam ali conversar comigo no final. Depois eu fiz uma comédia em que era uma hora e meia rindo. E eu saía da peça totalmente alegre, feliz, com outro estado de espírito. Eu acho que isso é natural que aconteça, porque você tá emprestando suas emoções pra fazer aquele personagem, mas precisa ter um trabalho assim, pra um distanciamento. Até porque uma coisa é a vida real, arroz e feijão em casa, outra coisa é o glamour. Claro. É a televisão, é a mídia, você dá uma entrevista. É a persona que se cria a partir de quem você é. Mas é uma imagem, é um trabalho, é uma postura que você tem em cena. São algumas opções que você faz pra construir um personagem ou mesmo pra dar uma entrevista. Chegar aqui não vou falar qualquer coisa, né? Eu vou tentar ter o mínimo de compostura. Não, mas aqui tem que falar. Aqui tem que falar qualquer coisa. Mas Leonardo... Você sabe que eu tava... Muito interessante. Eu tava lendo uma entrevista da Maite Proença. Ai, que cheio. Que bonita. Tá gordinha? Ela é doidinha. A coroa doidona. E ela tava dizendo que na Globo ninguém pode ser o que realmente é. Que lá todos... Tem que vestir uma persona. Tem que vestir essa persona e todos se elogiam. Você é o máximo, arrasa, babadeira. Tem muita maquiadora pra te colocar pra cima. Susana Vieira, você é linda. Viva! Então você realmente, quando você tá ali, quando você tá naquele ambiente, você não pode ser quem você é. É isso mesmo ou não? Olha, eu não li a entrevista dela, não sei o que ela quis dizer de fato com essa declaração. Mas eu acho que ela acabou citando a Globo como um emblema do que é, na verdade, a nossa sociedade. Uma série de outras empresas. Eu acho que assim, você tá num ambiente de trabalho. Um ambiente profissional. Onde você vai lidar com as questões profissionalmente. Ninguém tá ali pra ouvir se você terminou com o namorado ou não. De fato, é uma empresa que exige postura profissional. Você tá ali recebendo dinheiro, e muitas vezes bastante dinheiro, pra decorar um texto, atuar e fazer. Ninguém quer realmente saber qual é a questão. Porque o público, ele quer resultado. Ele não quer saber se o Emílio tá com dor de barriga hoje e não vai poder fazer o programa. O público quer ouvir o Emílio rindo e... Quer que alguém preencha aquele espaço na vida dele. Tem outra. Vocês aqui no pânico. Vocês têm um astral. Vocês estão sempre rindo. Vocês são comediantes, jornalistas. Vocês trazem a acidez nos comentários. E no dia que você tá triste? E no dia que você brigou com seu namorado, Amanda? E no dia que você não tá afim? Vocês também têm que manter um perfil. No ar a gente é amigão. Fora a gente é... Exatamente. Então eu acho que... A Maitê, embora eu não tenha lido, ela talvez tenha... Ela estava querendo dizer a respeito dessa questão que eu acho que é muito mais ampla do que na Globo. A Globo é uma empresa, como a Jovem Pan também é, como a IBM também é. Como é que deve ser da IBM? Você chega lá e você pode fazer o que você quiser? Falar o que você quiser? Eu acho que não. Porque a nossa sociedade, ela é segmentada, ela é dividida em setores. Não, mas o que eu digo é o seguinte. Por exemplo, a Globo, ela tenta fazer... O William Bonner. Sim. Ele tenta ser um cara descontraído. Mas ele não é. Tá na cara. Sim. Ele é tramadão. Ele é descontraído nas redes sociais. Lá na... Tem uma postura. Mas é uma persona. Eu acho que o William Bonner que interessa pra mim... É apresentador de jornal. Pelo amor de Deus. Não, mas por exemplo... Não. Se você pegar... William Bonner era um leitor de teleprompter. Eu sei. Mas se você pegar... Por exemplo... A gente que dá muitas vezes importância... Não, mas se você... Se você pegar... Meu leitor, boa noite. Tá aqui o Jornal Nacional começando hoje. Então... Mas ele tenta ser descontraído. Tem uns que... Ele que é o cara que é... Ele que tenta dar um air personality. Ele que dá um... Mas se você pegar... Se você pegar o Boechat, por exemplo... Isso. O Boechat é muito mais natural do que o Bonner. Sim, porque o Boechat, o Ricardo Boechat, o Jornal da Band começando hoje... Não, não precisa imitar. Eu sei que você imita bem. Eu acho que são eles. São dois caras parecidos, Emílio. Você acha que eles são parecidos? Eu acho que sim. Você acha que ele tem que fazer um tipão, é isso? É sim. O Boechat, ele tem um pouco a corda mais frouxa ali. Ele pode abrir um pouco mais. Ele pode emitir um comentário. É isso que ela falou. E o William Bonner não. E na Globo você é mais preso. Na Globo você é mais... É mais travadão. Seu crachá pesa mais. Não, existe o padrão Globo de qualidade. É o padrão, é o que eu ia falar. É uma cartilha. E é um jeito da empresa proceder. Você queria que o William Bonner falasse... Uhul! Ela tá trabalhando aonde? Numa seita? Não, é uma empresa, porra. Tem CNPJ. Tem uma cartilha. Ele não vai mandar um hang loose no Jornal Nacional. Vai trabalhar, porra, na rede TV. Cada emissora tem o seu padrão. A TV Globo tem o padrão dela. A Jovem Pan tem o dela. Claro, claro. A Band tem outro padrão. E eu acho que isso vai construindo uma imagem... Vem trabalhar na Jovem Pan que ela vai ser feliz, pronto. A credibilidade de cada emissora, de cada profissional. Acho que é uma questão de imagem que a gente tá falando. Eu recomendo a Ana Paula Padrão também. Ana Paula Padrão, que tá mudando o seu padrão. Que tá mudando sua imagem. Que tá se reinventando. Um bom exemplo. Eu acho legal isso. O artista... Até essa questão do mercado. Ah, a Globo não tá contratando todo mundo mais. Ok, é uma empresa. Mas isso faz com que as pessoas que estão ali também vão trabalhar em outras coisas. Você vê a Carolina Ferraz fazendo comida na TV. Eu acho super interessante, de verdade. Ah, eu acho que não é boa aquela comida. Cara, eu acho que é sensacional ver a Carolina Ferraz, que eu já tinha empatia com ela. Ela não tá mais acomodada, porque você da Globo dá... Ela tá lá fazendo uma outra coisa. De verdade, é isso, Amanda. É exatamente isso. Acho que as pessoas acabam se acomodando, porque já tem a garantia de um salário ou de um emprego, e acabam não se reinventando, não descobrindo novas possibilidades. Então, às vezes, é por causa de um chacoalhão que a gente vai se reinventar. Ou seja, tem meses que o seu carrinho de supermercado tem iogurte. E tem meses que só tem papel higiênico. É isso, né? Creme crack no máximo. Entendi. Entendi. O requeijão não pode ser light, que é mais caro. Muito bem. Não tem essa. Tem. A crise tá aí, gente. Vamos mentir pra quem? O mundo não é a Rede Globo. Porque vai no mercadinho hoje. Aqui na Bela Vista é assim. Qualquer mercadinho, 70 pratas, meu irmão. Você tem que deixar ali. Mas você comprou o quê? Banana, tomate... E uma salsinha. Uma salsinha, no máximo, que eu já deixo congelada ali. E salsicha pra render. Salsicha não vamos, não. Mas se precisar, a gente faz um macarrão com salsicha. Eu adoro. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. O papo é muito bom com o Leonardo Midiorin. Tá aqui com a gente hoje. Mande sua pergunta, arroba Programa Pânico. E vamos convidar todo mundo pra Velo com Marcelo Serrado e a Mariana Rios. Isso. Em Memórias de um Gigolô. Esse clássico é no Teatro Procopio Ferreira. De quinta a domingo, quinta às nove. Sexta às nove e meia. Sábado, duas sessões, às 18h21h30 e domingo às seis da tarde. Vai até dia 30 de agosto da temporada. IngressoRapido.com.br E pra seguir o Leonardo no Instagram. É arroba leo__midiorin. Midiorin. Midiorin com dois Gs e N de navio no final. É isso aí. Eu devia botar Leo Mig que é mais fácil. É muito mais fácil. Vamos lá. Leo__midiorin. Assim eu vou ensinando o pessoal a escrever meu nome. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Você sabia que a Delavia Pneus é o maior revendedor Pirelli do Brasil e da América Latina? Sabe por quê? Porque a Delavia, com mais de 60 lojas, oferece serviços completos para o seu carro. Porque sempre tem ofertas e promoções imperdíveis. E além de tudo isso, agora também financiamento até 12 vezes. Isso mesmo. Agora na Delavia, tudo em 12 vezes. Sempre uma loja pertinho de você. Delavia Pneus. Ligue 2333-3235. Eu repito pra você. 2333-3235. www.delavia.com.br De volta aqui na programação da Jovem Pan. Este é o Pânico. Hoje, presença do Leonardo Midiorin. Ele é ator. Leo Mig. Leo Mig. Leo Mig. A partir de agora. Leo Mig. Leo Mig. A partir de agora, Leo Mig. Vou lançar um Snapchat. Leo Mig. Grande Mig. Aí vai ser um sucesso. Muito bem. Ele está levando a peça com o Marcelo Serrado e a Mariana Rios. Memórias do Gigolô pra você de São Paulo no Procopio Ferreira. Procopio Ferreira fica aqui na Rua Augusta. Esse teatro bacana. Se você quiser ir hoje, tem sessão às 9h. Amanhã, 9h30. Sábado, duas sessões. Seis da tarde e nove da noite. Domingo, às 18h. Mig. E vai até dia 30 de agosto. O espetáculo com o ingressorápido.com.br Pra você comprar o seu ticket. Emílio. Só um detalhe. O busão para na porta. Exatamente. Exatamente. Emílio, Mig. Então eu pergunto pro Mig aqui. Pois não. Simbora. Mig é o seguinte. Foi a sua peça que deu um problema. Foi. Essa coisa de criança, não poder atuar. Como é que ficou resolvida a situação? As crianças foram vetadas pelo juiz Flávio Bretas, que julgou que não era um espetáculo apropriado pra... Eu não soube do Carrossel. Eu soube do Criança Bom Dia e Companhia, Bom Dia Criança. É. Não foi Carrossel. Ele tá nas minhas orações. Acho que são questões diferentes, né? Aham. Mas que estão relacionadas a esse lance das crianças trabalhando, né? Por um lado, eu acho muito bom que a justiça brasileira, que as leis estejam de olho no que as crianças estão ouvindo, assistindo, fazendo. Eu acho que é importante a gente pensar na educação das crianças e na integridade física, psíquica... Moral. Das crianças. Moral. É... A questão das crianças no nosso espetáculo é o seguinte, o juiz, né? A justiça julgou que é um espetáculo que trata de um contexto, de uma temática que não é apropriada pra um garoto de 10 ou de 13 anos pra trabalhar, né? Então, eles acabaram sendo impedidos de fazerem essa temporada aqui em São Paulo, embora a gente saiba que no espetáculo musical, que é um gênero musical, toda essa temática que tá no livro do Marcos Rey, ela é mais suavizada, né? Digamos assim, um espetáculo musical, ele é mais leve. São números musicais, música, cenas, interpretações, enfim. É... O Miguel se posicionou, o Miguel Falabella se posicionou na estreia, tem um vídeo dele na internet, né? Em que ele coloca com palavras muito contundentes a posição dele. Eu tô sendo dirigido pelo Miguel, então, no fim das contas, pra esse trabalho. É ele quem me representa, é a palavra do Miguel que nos representa ali. Então, de qualquer forma, a minha opinião não interessa tanto nesse sentido. O que eu costumo falar, acho muito importante que a justiça esteja de olho no que as crianças estão ouvindo, assistindo e fazendo hoje em dia. Acho que se eles tomaram essa decisão é porque tem os motivos que eles julgaram plausíveis. Por outro lado, eu sei que o nosso espetáculo é um espetáculo muito sério, as crianças eram muito respeitadas. Enquanto elas ensaiaram com a gente, a gente tomava todo o cuidado pra... Enfim, uma criança de 10 anos trabalhando com a gente, né? Num ambiente teatral, tem sempre palavrão, tem sempre brincadeira, tem sempre esse tipo de coisa. Mas a gente tomava todo o cuidado pra... Enfim, não misturar as coisas ali com as crianças. Então, sempre teve um respeito muito grande. Elas eram acompanhadas pelos pais e outros profissionais. Mas a decisão foi tomada e não cabe a mim discutir aqui... Vocês estão cumprindo a decisão do juiz. Exato. E não tem mais a criança? Não tem mais a criança, então eu faço esse personagem quando criança. Põe anão, porra. É o que eu pensei. Na falta de um anão, colocaram a mim mesmo, né? Baixinho por baixinho, vai o Léo que já tá lá. Quer dizer, eu faço... É o mesmo personagem, é o Mariano. Então, o Mariano começa com 12 anos e eram as crianças. Que depois se tornam adultos, que eu faço. Nesse caso, eu faço a criança e o adulto. Então, eu fico mais tempo em cena, é um pouco mais desgastante, mas também é muito bom. O espetáculo se resolve e continua. Como diz o Miguel, o show não pode parar, vamos em frente. E a gente tá fazendo o espetáculo. Eu vi que ele fez esse ato aí. Mas é possível que no Rio eles estejam, as crianças estejam. Ele fez o ato, né? Em São Paulo, essa decisão. É, porque tem uma soberania estadual, essa questão judicial. Então, só pra ficar claro assim, eu não tive acesso aos termos do juiz, eu não tive acesso à sentença, eu não li a sentença. Eu só fiquei sabendo, assim como todo o elenco, da decisão judicial, assim como vocês. E quem tomou a frente nesse posicionamento foi o Miguel Falabella, que se posicionou. Que é o produtor. Que é o nosso produtor e diretor do espetáculo, autor, inclusive, dessa versão pra musical. E tá dito, né? Ele já colocou a palavra dele, que é o que representa o nosso espetáculo. Ponto final. Em 2013, você saiu da... Ponto final, nada. E um menininho que perdeu o emprego lá. Ah, coitado. Teve que sair da escola particular e foi pra estadual. Vai poder comprar um joguinho de videogame. Saiu, tudo isso, né? Subiu, foi lá, fez o texto, uma carreira promissora, cantou. Eu acho assim, eles estão se tornando profissionais. E até mesmo nesse sentido, eles têm que entender, tem que ter uma conversa, um trabalho com essas crianças. Pra que elas entendam que na nossa profissão nem tudo sai como a gente quer. Nem sempre a gente vai ter o trabalho do jeito que a gente concebeu. Existem limites, eu acho que os limites estão aí pra definirmos questões legais, morais e éticas, entendeu? Então assim, até isso tá sendo passado pra eles. Olha, é uma decisão que não cabe a nós, que é uma lei. Então a gente tem que respeitar, né? Eu acho que as leis estão aí pra serem discutidas, mas também pra serem respeitadas, cumpridas, né? Então eu acho que, até pra que fique claro pro público, essas crianças continuam sendo acompanhadas, continuam sendo, enfim... Dentro do contexto. Elas participam com a gente, elas não estão lá nos ensaios e nas apresentações, mas a gente tá em contato com elas, os pais deles estão em contato com a produção. Mas até isso é algo que serve pro aprendizado deles, assim, né? Na profissão a gente não recebe tudo do jeito que a gente quer, nem sempre acontece... Quantos atores ensaiam e acabam tendo que ser substituídos? Então assim, faz parte da profissão. Não é uma profissão fácil, é bom que eles entendam logo isso. Enfim, tem sempre o próximo trabalho, tem sempre o dia de amanhã, é o que a gente fala pra eles. Vêm novos trabalhos, vêm outras possibilidades aí. É, tem que falar, vai estudar, meu filho. Vai estudar, claro. Medicina, meu filho. Muito bem. E uma carreira não se faz com uma peça ou com uma novela em dois anos, né? Uma carreira a gente começa a pensar mais a longo prazo, médio e longo prazo, 40, 50 anos. Eu, se Deus quiser, quero estar trabalhando aos 60, 70. É complicado, nem sei qual é o teor da peça, nem também, isso não é... Você não lembra em 1985, essa memória de um gigolô que tinha Bruno Lombardi? Claro, Corona, Bruno Lombardi. É, trata de um ambiente de prostíbulo, é um gigolô que se apaixona por uma prostituta. Então, só a temática, ela já define qual é o contexto desse espetáculo. É óbvio que o que eu tô dizendo é assim, quando é passado pro palco, pra um gênero musical, tudo isso se suaviza ainda mais. É por isso que a gente acha que essa decisão judicial poderia ser revista e repensada no sentido de que não há palavrão, não há questões mais densas ou sexuais, nudez. Não existe isso no espetáculo, embora o livro trate dessa temática. Então, fica aí... Então, mas no SBT eram apresentadores de programação? Parece que ali era a questão do horário, né? Eu não li tudo, mas eu soube que as crianças ficavam mais de seis horas trabalhando ali no ar, ao vivo. E parece que essa foi a condição maior pra esse veto. E, por incrível que pareça, a audiência subiu, né? Quando a Cintia Abravanel assumiu a frente, parece que subiu até a audiência. Então, não sei, as coisas se desdobram, a gente não tem o controle sobre tudo, mas é isso, a gente vai lidando com o que vem, né? Muito bem. Em 2013, você saiu da Globo, foi pra Record. Você continuou na Record? Foi em 2005, isso. Na pauta tá 2013. Na pauta tá 2013. Paulinha. Paulinha enlouqueceu. Exato. Paulinha tá impossível. É, eu até vim aqui, a gente conversou, na verdade. Eu tinha feito Senhora do Destino, o Shaolin, né? Aquele personagem. E não assinei contrato com a Globo. Me chamaram pra uma novela... Eu tinha ido fazer um filme em Recife, aí me chamaram pra uma novela de época na Record. e o salário era muito atraente e eu fui, e a novela muito boa. Fiz um trabalho durante seis meses lá e voltei pra Globo, fazendo Cobras e Lagartos. E aí fiquei contratado até final do ano passado. É... E é isso, fiz uma série de trabalhos. Não voltei pra Record, até surgiu uma possibilidade aí pra um personagem numa novela agora que tá no ar, mas acabou não rolando, não deu, não fui pra lá, então agora não tô na televisão. Tá, mas rapidinho, rapidinho. Só voltando também. Seriado na TV a cabo. O Anitta, você tinha quantos anos? Tinha 19. Ah, então... É que parecia um menininho, né? É, eu fazia um moleque de 15 anos, então parecia mais novo ainda, né? Cabelos cacheados. Muito cabelo, né? Você tem 35? Eu tenho 33. Ai, bom pra casar. Véio, já virei tio Léo já. Pô, isso foi... O Presença de Anitta foi uma coisa muito legal. Foi legal, cara. Foi marcando. Imagina. Me abriu espaço pra uma série de outros trabalhos. Não, a ideia... Não é só pela nudez da Mel, não. Mel Lisboa. A sua relação com ela. Não é só pela nudez. Ela é muito minha amiga, Mel. Não é pela nudez. Grande atriz. Estreou agora um espetáculo, Othello. A Mel estreou. Isso. Que ela fez no Crown Founding. Aquele sistema que você pega dinheiro do público e tal. Então, eles fizeram uma montagem agora de Othello. Estão em cartaz em teatro aqui em São Paulo. Mas assim, a trama era sensacional, né? E o cara também era legal pra caramba. É, o Mônio Carlos escreveu um texto incrível, né? Que mobilizava a atenção do espectador. Do cara mais velho com a menininha. Ô, menininha. Que eu garantia dava. Você tá virando um velho tarado, hein? É. Ai, menino. A pega dele é Lolitas. Velho é tarado, porra. Ali eu tinha também a idade do Midiorin, quase. Eu tinha vinte e poucos anos. Olha aí. Amandinha. Zezinho me representa. É, você... Qual a coisa mais irritante, assim, da sua carreira, assim? Por falar do passado, assim... Não. Foi em 95, esse negócio. Não, não. Foi em 2000, né? 2001, né? Isso aí foi em 2001. 2001. Cara, não... Pelo contrário, assim. Eu acho muito bacana que lembrem de um personagem que eu fiz há tanto tempo. Começou com o pé direito, né? Marcou minha história, minha carreira. Vou sempre ser lembrado por esse personagem, enquanto eu for lembrado. É... As pessoas lembram com muito carinho. É um personagem que tinha muita inocência. Então, de certa forma, cativou o público. Claro. E isso trouxe pra mim, também, todo esse carinho. As pessoas vêm falar comigo, sempre lembrando, ó, o Zezinho e tal, com muito carinho. Então, isso não me incomoda. É claro, assim, eu sei que eu tô sempre trabalhando, tem sempre um novo personagem. Mas as pessoas, elas lembram do que elas quiserem. E da bichinha que você fez? O Rony. A bichinha. Tem gente que lembra da bichinha. É. O Rony com a Débora Seco. É. Aquilo foi um sucesso. Olha que bichinha poderosa. Eu me inspirei muito em você, viu? Sério mesmo? Colega. Colega. Faltou falar um colega ali. Mas é isso, cara. A gente trabalha com diversos personagens e cada um lembra de uma coisa, né? Cada um tem um imaginário. É uma pessoa que fez psicologia, né? Muito bem resolvida. Porque se fosse eu, eu ia ficar triste. Falar, porra. É. Porra, quero falar do meu novo personagem. É, exatamente. É que nem quando vem os titãs aqui, você fala, ai, vamos, toca bichos escuros. A Magda da Marisa Orte. Não, quero falar da música nova. Mas sabe o que é? A psicologia me ensinou uma coisa, assim, é... Cada um projeta o que quer em você. Você não tem o controle sobre o que a pessoa vai achar de você. Pensa ou acha. Você não sabe o que eu acho de você e o que eu penso sobre você. E você não vai ter esse controle. Por mais que você faça coisas pra me agradar, eu posso gostar ou não. Isso é um direito meu. Então, é direito do público se manifestar, dizer o que pensa. Por isso que esse debate sobre censura, sobre leis e tudo, ele é importante. Porque o público tem o direito de achar o que quer, de lembrar do que quer, de gostar do que quer. Agora, você agredir uma pessoa porque você não gosta dela, já é uma outra situação, né? Mas você acha que o público tem direito de chegar no seu Instagram e te xingar? Não, me xingar não. Me xingar não. Aí se replica. Agora, ele tem o direito de não gostar, ele tem o direito de falar alguma coisa. E eu tenho todo o direito de não dar bola pra isso. Se te xinga no seu Instagram, você replica ou apaga? Ou bloqueia. Já aconteceu, olha, foram poucas vezes. Mas eu simplesmente apago. Eu não concordo com você. E bloqueia. Por quê? Você faz o quê? Você replica? Não, porque a gente nunca, a gente nunca se vê realmente. Aham. Quando você se olha, o único jeito de você se ver... É pelo público. Não, é se olhando no espelho. E quando você tá olhando no espelho, você vê um reflexo seu. É muito mais profundo, Leozinho. É muito profundo, meu querido. É mais profundo. O conceito de você mesmo. É muito além esse existencialismo profundo. Quem eu sou, pra onde eu vou. Vai além, vai além. Mas olha, o sucesso... Você nunca se vê. Quem atribui... Vai além, vai além. É apenas uma imagem que reflete. Exato. Exatamente, você vê o outro. E você atribui a essa imagem uma série de coisas que você atribui. Que você atribui. Eu vou atribuir outras... Ou seja, o sucesso é atribuído a você. Exatamente. É o público que define se vai ouvir o teu programa ou se não vai ouvir o teu programa. Ou seja, todos somos uns bostas perante nós mesmos. É por aí. O que vale é que os outros acham da gente. É. E normalmente... E normalmente... É a pura verdade. Essa grande maioria consideramos uns merdas e a gente fala, não. Merdas são eles que estão com inveja. É isso aí. É por isso que a gente vive a era da imagem. Onde a imagem representa mais do que a questão em si. O Oscar Wilde tem uma frase que ele diz assim, É melhor parecer bom do que ser bom. Do que ser bom. Exatamente. Isso significa o quê? Que nesse mundo as pessoas estão mais ligadas à imagem, à embalagem. Isso aí. Ao que você representa. E não de fato ao que você é. É. Mas aí é que a gente cai do cavalo também. Então somos meros escravos da vaidade. É isso que você quer dizer. É imagem. É imagem. Eu vou agora malhar. Só quero saber agora de ficar forte. Tudo é vaidade. Fazer chapinha. Cuidar da pele. Já dizia Rei Salomão. Sim. Nunca mais vou dizer que eu fiz faculdade. O homem mais poderoso do mundo. Já disse. Eu sofro bullying. Eu sofro bullying porque eu digo que eu fiz faculdade. Tipo me esbossorou, né? O pessoal me exclui. Ih, aquele ali estudou. Deixa ele lá. E outra coisa. E outra coisa. Sempre que você contar. Porque se formou. E sempre que você for contar a sua história para os outros, você tem que dizer que você sofreu muito. Isso. Conte o seu fracasso e aonde que põe a sua glória. Que você teve uma infância muito boa. Primeiro dia que eu fui fazer uma leitura na Globo. Peguei um busão. Fui assaltado. É. Cheguei lá. Sem documento. Sem nada. Sem meu Walkman. Era Walkman que eu usava na época. Da Sony. Da Sony. Eu sou das antigas. Fui assaltado no meu primeiro dia de Globo. Olha que beleza. O que que era o teste? Já era um prenúncio. Vamos tocar uma canção. Eu vou tocar uma canção agora. Deixa esse vídeo. Ele é formado. É minoria. É minoria. Eu fiz supletivo. Abafa. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Leonardo Midiorin está aqui com a gente. E você pode assistir o espetáculo que é o Memórias de um Gigolô. Além do Midiorin tem o Cerrado e aquela delícia da Mariana Rios. Belezinha viu. Olha. Vou te contar. De perto então é uma loucura. É um espetáculo. Marido dela que estou com todo o respeito. Seu Patrick. Não, mas ela não casou. Casou? Está prestes. Um puta milionário. É um milionário. É fora de série. É um cara muito bacana. É um que vai de avião. Eu não sei de nada. Eu só sei que ele é muito bacana. É um namorado NX0? Não. Ela brigou com o NX0. Ela gosta de falar do passado. Está vendo? Ela traz o passado. Ela está com um cara poderosíssimo. Não sabia. Só uma coisa. Recebi um recado aqui. Tem uma amiga minha. Quero namorar com ele. Entra na fila. Teatro Procópio Ferreira na Rua Augusta. Hoje tem sessão às nove. Hoje é segunda-feira para mim. Vou daqui para o trabalho. Exatamente. Hoje às nove. Amanhã às nove e meia. Sábado duas sessões às seis e às nove e meia. Domingo às seis da tarde. Venham assistir Memórias de um Gigolô no Procópio Ferreira. Reserva lá. IngressoRapido.com.br se quiser ligar a 4003-1212. Muito bem, querido. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, Leonardo Mediolim está aqui com a gente. Não fui eu que dei esse acorde, não. Conversando com a gente aqui, batendo um papo e também divulgando o espetáculo. É um grande musical aqui em São Paulo para você. Ele está com o Marcelo Serrado e a Mariana Rios. Memórias de um Gigolô no Procópio Ferreira. Hoje tem sessão às nove. Sexta, sábado e domingo também tem sessão. Sexta, às nove e meia. Sábado, duas, às 18h20 e 21h30 e domingo às 18h. IngressoRapido.com.br é o lugar para você comprar o seu ticket. Cara, é um trabalho de atleta. Atleta mesmo. Que, aliás, você quase virou ano passado, né? Olha aí, ela está ligada. Você fez saltimbum. Saltimbum, exatamente. E errou na final. Errei feio, caí de saco na água. É porque eu tentei um salto bem difícil, cara. Eu fiz em um mês um salto que o cara falou que os atletas demoram um ano para fazer. Ah, e você ali na foto? Eu saí 10 metros de altura, cara, pular de cabeça, revirado. Um e meio, carpado, revirado. Um negócio... Esquema... Esquema profe. É, esquema profe. Só que não deu certo. Você já viu o vídeo dos caras de Singapura, cara? Não. Esse não. O que que tem lá? Eu te mostro daqui a pouco. Muito bem. Mas o musical, eu estava dizendo rapidão, que é um trabalho de atleta. Porque, assim, são duas horas em cena. No sábado, como você falou aí, são duas sessões. Então, a gente trabalha pra caramba. E... Mas também ganha bem. Cantar, dançar, interpretar. Ganha. Ganha muito bem, graças a Deus. Tá milionário. Um trabalho pra isso. Isso que é o mais importante. Tá milionário. E como é ser dirigido pelo Falabella? Como que é isso? É bom demais, cara. Pô, ele é fera. Ele é um líder, sabe? O cara tem um pulso de liderança, assim, que ele sabe mostrar exatamente o que ele quer e o que ele não quer. Então, é muito bom quando você sabe pra onde você não pode ir com um diretor, né? Então, assim, ele sempre diz, trabalhar comigo é uma farra. Quer dizer, um cara bem-humorado, um cara alegre, que motiva as pessoas, mas que também exige um desempenho imediato, assim. A gente vai mostrar uma cena pra ele, você tem que mostrar a coisa quase pronta já. Ele vai dirigir, ele vai entender, mas ele chama o cara pra trabalhar com ele porque ele confia naquele cara e ele confia no desempenho. Então, assim, o trabalho ele é mais rápido porque ele já sabe com quem ele tá trabalhando, o que ele quer, ele já deixa muito claro. E aí o negócio flui, entendeu? Mas assim, se você não entrega o que ele pede, aí o bicho pega. Aí eu fico bravo. É, tipo assim, não pisa no calo de um cara como esse, porque é um cara que tem poder, é um cara que conhece muito, é muito inteligente, mas que é muito generoso também. Reconhece o valor do profissional que tá se dedicando ali. Ele vai em todas as sessões? Em todas, não. Ele já tá estreando uma nova peça agora, ele tá ensaiando como ator, uma peça que ele vai estrear, chama Antes Tarde Do Que Nunca, pela Time for Fun, então ele estreia agora dia 19 de agosto, agora, semana que vem. Então, ele dirigiu o espetáculo, ficou com a gente as duas primeiras semanas, fez uma vez o papel do Marcelo Serrado, que precisou sair, que tá em cena lá com Tomara que caia, né, na Globo, o Marcelo Serrado. Mas é isso, o Miguel dirigiu e já foi. Mas você é amigo dele, eu vi. Você gosta dele. Fala pra ele não cantar. O Miguel é o brother. O Miguel é o brother. Ele canta bem com aquele gravão dele. Não canta bem, não. Deixa eu te falar. É que você foi ver a peça dele, né, que ele canta. Puta, eu fui ver a peça dele. Aquele lá, não os negocios. Os produtores. Os produtores. Faz dez anos, né? Eles vão remontar agora. Não, mas fala pra ele não cantar. Fala pra ele dirigir e atuar, sem cantar. Ele dirige, ele senta lá, você falou que teceu elogios a ele. Mas ele é fera mesmo. Ele é fera. Mas só não canta. Fala, fala. Sai dessa mesmo. A fogo era boa. Ele cantando. Ele cantando. E ele cantava. E ele cantava. E ele cantava. E ele não parou. Quem fez essa peça com ele. O cara muito bom. Daniel Bollin. Vladimir Bollin. O mais bonito da Globo. Sensacional. Sonho. Bom, bom esse cara. Ele é mesmo. Mas o Falabella queria se perfazer. Ele se perfaz. Fica pra mim, viu? Tenho de amor. Isso aí. Por favor, volte pra mim. É difícil, né? Musical é complicado. É foda, bicho. Não é fácil, não. É de atleta mesmo. Cantar depois de suar pra caramba, é difícil. Mas eu acho assim, o Miguel, ele assume o jeito que ele canta. Ele assume que ele canta daquele jeito e ele vai lá e canta mesmo e cria um personagem em torno disso. Eu acho que tá bom demais. Não, não tá, não. Ele canta porque ele é o Miguel Falabella e ele gosta de cantar. Mas ele não propunha. Vai num karaokê. E a Coreô, quem fez? Fernanda Chama. Minha amiga. Minha mãe. Grande coreógrafa. Coreô. Evandro, você fazia coreografia com ela? Tentava, né? Autolongamento. Muito bem, Amandinha. Temos perguntas? Tem aqui, ó. O Gleidson falou. Vi a peça e ele foi o destaque. Mais assediado que o Marcelo Cerrado na saída do teatro. Como ele lida com a fama? Ó. Ó. Ah, cara. Eu lido naturalmente, assim. Sabendo que você é muito bom. Eu trabalho como qualquer um. Eu acho que assim, você tem que fazer o seu melhor, entendeu? E perceber, aceitar que o público vai achar o que o público quiser achar. Você achou que eu fui melhor que o Cerrado? Que bom. Obrigado. Tô trabalhando pra isso, né? Assim, trabalhando pra... Vai ser melhor que... Não. Tô trabalhando pra fazer o melhor. Mas lidar com a fama é... Assim, tem um lado chato, né, cara? Porque você... É legal você tá na mídia, é legal você ser elogiado, você tá em cartaz, tá em cena. Mas tem aquele momento que você precisa sair de cena. Que você precisa... Ou por uma questão do próprio mercado, que você não está em cena. Ou porque você tem que sair mesmo. Acho que você tem que saber lidar nesse sentido, assim. De que as coisas são passageiras. De que a fama, ela também é momentânea. E... É cíclico, né? É cíclico, né? Depende do trabalho. O Marcelo Cerrado, outro dia, tava no camarim conversando comigo. Cara, é um leão por dia que você tem que matar, né? Nessa profissão. Não adianta você ter feito um personagem que te marcou e te diz ali como um bom ator. Você tem que continuar fazendo isso. E eu acho que é assim também na rádio. É assim também na tecnologia. Todo mundo tem que se empenhar pra fazer... Pra se superar sempre. Então lidar com a fama é um pouco assim. É aceitar que às vezes você não tá no auge. Que às vezes você tá... É, e aí o cara fica triste pra cacete. Aquele filme Birdman. Tem que ter esse cuidado, senão você deprime totalmente. Ou você fica eufórico demais quando você tá na crista da onda. Que também não é legal. Porque isso também passa. Eu acho que é pensar assim... Sou um profissional e vou trabalhar com isso o resto da minha vida. Então, que bom. Eu agradeço aí o elogio do cara. Especialmente porque ele foi me ver no teatro. E convido aí a galera toda pra ir lá. Inclusive os caras que estão aqui no estúdio tirando sarro. E você está feio. Eu tenho uma questão de sensibilidade. Tá tirando um sarrinho? Não. Sempre, né? Eles vão tirar um sarrinho. Eu conheço bem. É um padrão pânico. É, eu conheço bem. O cara já faz um bullying. O que que tá tirando um sarrinho, Elal? Não, nada. Coisa pessoal, meio do Carioca. É. Eu tenho uma pergunta com sensibilidade. Vamos lá. Olha... Percebi que você tá numa... Você vê a gente se esforçando aqui pra levar uma entrevista legal. É. E os dois fazendo chacotinho. Fazendo chacotinho. Eu queria só fazer uma pergunta. Você tá num aprendizado o tempo inteiro. Eu vejo na sua entrevista, no seu discurso, cara, eu quero aprender, eu quero fazer. O que que você ainda não fez ainda de ator que você fala, cara, eu quero fazer essa parada e não rolou até agora? Posar nu. É. É. Você quer meio ser diretor também, né? Eu vi que você gosta de dirigir. Convidaram agora pra dirigir uma peça e eu vou dirigir. É uma peça com uma galera da Malhação, são amigos meus, eu vou dirigir. Começa semana que vem lá no Rio de Janeiro. A peça se chama Onde Mora o Amor e, na verdade, são uns atores tentando montar Hamlet. E eu achei interessante, vou trabalhar, vou dirigir pela primeira vez. Cara, eu acho que é isso, assim, cara, são desafios. Eu não gosto muito de mesmice, da rotina. Então, eu trabalho, eu escolhi essa profissão também porque ela, eu começo um trabalho que tem começo, meio e fim. Essa peça, por exemplo, acaba em novembro. Então, em novembro eu já tô em outro projeto. Eu acho que eu prefiro isso a ficar, por exemplo, como vocês que estão há mais de dez anos aqui nesse mesmo escritório, nesse mesmo estúdio. Os caras começam a chorar nisso. É, assim, cada um escolhe a profissão que quer, né? Vai tentando pelo menos isso. Você tem um espírito cigano, né? É, eu sou inquieto. Eu gosto de trabalhar. Acho que tem essa coisa de ser cigano. Meu pai é militar da aeronáutica. Então, eu me mudei para diversos estados e cidades na minha infância e adolescência. Acho que eu tenho um pouco disso, assim, no meu DNA. De querer trabalhar com coisas diferentes e sempre me aprimorando, me superando. Mas, mas é isso. Eu trabalho com teatro, com arte e... Chamar deve ser um inferno. É, realmente, eu sou complicado, cara. Eu não tenho muita rotina, não. Ó, tem uma pergunta do Robert Moreira. O que aconteceu com a sua banda, Vista? Ótimo. Aí, tá vendo? A Vista é uma banda que aconteceu durante... Cinco cegas. Cinco cegas. Perdeu de vista. Perdeu de vista. Na verdade, olha que legal. O Caio Andreata, que veio aqui, a gente tocou aqui duas músicas. O Caio, guitarrista, né? Ele agora faz parte de uma outra banda, que é a banda Capela. E eles vão estrear agora no Rock in Rio. Ó, que legal. Olha. Procurem. Capela. Uma banda muito boa, assim. A galera do Los Hermanos gosta deles. Só pra você ter uma ideia. Eles têm um nível bem legal mesmo. E a nossa banda, ela acabou assim... Ela não se desfez por completo. Nós somos amigos e a gente trabalhava com isso. A gente foi vendo até onde dava pra ir. No fim das contas, os meus compromissos como ator me puxaram pra um outro lado. A banda ficou... Ou seja, se abandonou. Se abandonou. Se abandonou o barco. Se abandonou o barco. A banda abandonou. Não. Não é que abandonou. A gente resolveu parar. A gente resolveu dar um tempo com isso. A gente tá até registrando as nossas músicas. Mas eu não tenho interesse em levar adiante a ideia de ter uma banda. De ter uma banda como profissão. Como um hobby, tudo bem. A gente pode ir lá tocar na festa de alguém. Na minha festa. Mas é um hobby. É uma diversão pra mim. Eu acho que... Como eu falei. Eu precisei fazer psicologia. Fiz uma série de coisas. Pra entender e dar valor pro meu trabalho como ator. É o que eu quero ser pro resto da vida. É o que eu quero fazer. Vou aprender sempre coisas que vão levar. E vão, assim... Incrementar meu trabalho como ator. Meu trabalho artístico. Agora... Eu acho que... Tudo bem você querer fazer coisas novas. Entendeu? Aí, de repente, eu quero estudar gastronomia. Eu vou estudar, cara. Eu tô afim de fazer uma coisa diferente. Estudar tecnologia. Agora eu fui fazer um curso com uma amiga minha. No Espaço Lilo. Ali na Vila Madalena. Eles ensinam a fazer robô. Ensinam a fazer drone. É uma parada totalmente diferente do que eu costumo fazer. Mas isso é interessante, cara. Fazer uma coisa nova. Um assunto novo. Aprender. Sempre da mesma coisa. Sempre com a mesma galera. Eu tenho isso. Mas isso é meu. Você não tá aguentando mais ficar nesse estúdio, por exemplo. Por exemplo, eu quero ir embora. Quero almoçar. Mas não acho que todo mundo tenha que ser assim. Entendeu? Cada um faz as suas escolhas. E... Tudo bem. Não é assim, não. Também desse jeito que você tá falando. Já falou que a gente tá na mesma há 12 anos. Que você é o malandrão. Como é que é, então? Como é que é pra você, Emílio? Voltar todo dia pro mesmo estúdio. 22 anos aqui. Você sai da granja. Ele vem chorando. Pega o mesmo caminho. Chega. Vê as mesmas caras. E... Comenta mais ou menos no mesmo padrão. As notícias diversas. Que são quase as mesmas. Exatamente. Vamos falar. Em 10, 12 anos, 15 anos. É a mesma coisa. Aliás, eu que eu via na rádio quando eu morava em Curitiba. Eu tinha 15 anos de idade e você já tava aqui trabalhando. Você quer dizer, um cara que tem persistência. Que tem consistência no seu trabalho. Uma... Mas eu não conseguiria, entendeu? Uma disciplina chinesa. Isso. Quase um chinês. Espartana. Quase uma queixa. Eu sempre quero sair. Eu sempre quero sair. Mas não tem que morar. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Não, aí o que acontece? O que? Aí o... Falou, beleza. Vamos ficar. Então vamos fazer um contrato por audiência. E nunca sai do primeiro lugar do programa. Olha só. Aí eu não consigo sair. Você não tem que sair. É uma prisão. Porque você é um processo. É o público que gosta de você. Não, o público me odeia. É o público. Te odeia, mas ouve todo dia pra poder odiar mais. Me de Léo Mig. Fala aí, Léo Mig. Léo Mig na área. Léo Mig na área. Mas é o desafio também que acaba nos motivando, acredito, que você ficar dando volta em você mesmo dentro de uma situação. Aqui. É muito louco também. Num trabalho como o seu aqui. É um desafio, claro. Se renovar dentro do próprio negócio. Exato. Os personagens que você cria, situações que vão surgindo, tudo isso traz uma motivação a mais. Mas aqui também não é a mesma coisa. Cada dia é uma pessoa diferente. Cada dia é uma pessoa diferente. Cada dia é uma mente diferente, é um personagem diferente. Nós aprendemos cada vez mais. Ontem vieram duas psicólogas, hoje veio você. Imagina a quantidade de elementos que nós aprendemos aqui todos os dias. Lógico. Com certeza. Isso que você falou é muito legal. Porque as pessoas chegam pra mim e perguntam assim. Mas você não cansa de fazer todo dia a mesma peça? Não é a mesma peça. Porque o público é outro. Na verdade, o que que muda? Muda a plateia. Muda o público. Muda quem tá indo lá te ver. E essa pessoa é que é importante. É pra ela que a gente tá fazendo. A gente quer que o cara saia de lá e fala. Pô, que legal. Esse cara é bom. Essa peça é boa. Então, é bem o que você falou. A audiência muda. Acho que... Vaidade. Alimenta o artista, né? Tudo é vaidade. É, vaidade sim. Já dizia o advogado do diabo. Somos apenas isso. Amandinha Ramalho. Eu tô achando uma coisa muito densa essa conversa. Tô pensando muito nas minhas coisas. Vamos falar de outra coisa. Amanda, ela tá repensando a vida dela nessa entrevista. Vamos falar de axé. Vamos falar de brega. Você tá pensando na sua vida, Amanda? Não, eu tô pensando, cara. Putz, nossa. Você fez a Amanda entrar numa crise existencial. Parabéns. Obrigada, gente. Agora eu tô questionando. Vai pro Twitter, amiga. É. Vai lá, faz a pergunta aí. Não enche o saco. Pessoa que fica muito... Teorizando, não chega a lugar nenhum. É, as pessoas normalmente querem falar de presença de Anitta. Mas eu acho tão chato ficar falando disso. É muito chato. É a mesma coisa. É, vamos falar de tatuagem. Eu quero tatuar aí uma coisa aí, não sei o quê. Eu tenho uma pergunta. O sal e timbum é obrigatório? Não. Você fez porque você quis. Eu aceitei, porque eu escolhi mesmo. Porque você quis isso? Cara, eu quis sim. Eu acho muito legal trabalhar com esporte, associar a imagem ao esporte. E dança dos famosos? Eu faria, cara. Eu acho muito legal, de verdade. E acho também que é isso. Não é nada denso. O povo não quer ver tudo denso, ver Shakespeare o tempo todo. A pessoa quer ver... Entretenimento. Esporte, entretenimento, dança. Não, mas Shakespeare devia ser obrigatório. Devia, mas a gente vive uma situação e tal. Devia ser obrigatório ter Shakespeare. Pois é, mas então, por exemplo, essa peça que eu vou dirigir. São atores da Malhação tentando montar Hamlet. Então, é uma forma também de falar pra galera nova que vai ver a menina da Malhação, que é a Jennifer Nascimento, por exemplo, que é uma grande atriz que faz musicais e estuda há muitos anos e agora fez Malhação. E ela é um sucesso na Malhação. Então, a galera vai lá assistir a Jennifer e nós, artistas, vamos ter a chance de mostrar aí um conteúdo um pouco mais elaborado dentro de uma coisa que é entretenimento, que é bacana, que é divertido. Eu não acho que tem que ser tudo cabeção, que as pessoas tem que ficar falando sobre coisas densas. Não, tem que falar de futilidade, de brincadeira, tem que ser feliz. Não, mas Shakespeare deveria ser obrigatório. Mas uma coisa não impede a outra, entendeu? Para todos. É, uma coisa não impede a outra. Você sabe que Júpiter de Oliveira me falou um negócio que eu jamais tinha me atentado. Mestre Júpiter de Oliveira. Ele falou que qualquer coisa, qualquer problema, qualquer coisa que exista na vida tem em Shakespeare. É, é um cara que fez um compêndio de situações. É um cara que colocou mais de duas mil palavras na língua inglesa. É um cara fodido. É, realmente. Esse cara é fodido. Não nós. Com certeza. Nós não somos nada. Nós não somos nada. A gente só repete o que a gente aprendeu e cria muito pouco. Em 1600. O Robert gostaria de dizer uma questão. Pois não, Robert. O nosso campeão. Vamos lá, Ciro Gomes. Ciro Gomes aqui está. A pergunta, na verdade, seria para o psicólogo, né? Eita ferro. Esse aí já aposentei. Ó. É, se você encontrasse com Deus e ele perguntasse o que você tem feito de bom na terra, o que você diria? Sucesso. Sucesso. Nossa. O que eu tenho feito de bom na terra? Nada. Fale pergunta com o Daime aqui, então. É. Pelo amor de Deus. Eu cuido da minha família. Eu cuido dos meus amigos. Sei lá. O que eu tenho feito de bom, cara? Não sei, não. Boa pergunta. Eu vou estudar até a hora de encontrar com ele. Vou ver se realmente é bom o que eu estou fazendo. Se é bom só para mim ou se é bom para os outros. Porque o que eu venho perguntando é assim. Vale mais você ser desejado e almejado, né? Como alguém importante? Ou vale mais você ser útil para as pessoas e para esse mundo que precisa tanto? Agora, também é uma questão muito complexa para a gente falar aqui no Pânico, né? Acho que não precisa tanto. Vamos para São Tomé das Letras. Se eu encontrasse com Deus, eu ia falar, mas já? Mas já? Deixa eu voltar. Muito bem. Midiorim, obrigado pela sua presença. Valeu, gente. Obrigado. Continua, gato. Sempre um papo muito legal quando você vem aqui. Muito bom também. Adoro participar aqui com você. Eu quero ingressos para a sexta. Ele está convidadíssimo. Vip, totalmente vip. Vem e paga. Isso. O Marcelo Serrado também está no espetáculo. Mariana Rios, Memórias de um Gigolô. É um clássico. No Procopio Ferreira. Quinta, às nove. Hoje, se você quiser, tem sessão. Amanhã, às nove e meia. Sábado, duas sessões. Dezoito e vinte e vinte e trinta. E domingo, às dezoito horas. Isso. Até o dia trinta de agosto. Então, aproveita e vá assistir. O ingressorapido.com.br. Isso aí. Vou fazer uma tatuagem. Na próxima, eu volto para a gente falar só de futilidade e tatuagem. Beleza, mano? Um abraço. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. É hora de partirmos. O nosso querido Ascioli aqui está. Ele quer deixar o contato dele, não é isso? Para que esse contato? Eu dou palestra sobre como conseguir patrocínio esportivo. Inclusive, vou estar agora em Florianópolis. Mandar um abraço para a Liz Fincler, que é de lá, que está organizando tudo. E ela é Miss Runner, né? Sim. E mandar um abraço para toda a Lagoas que está acompanhando. Miss Runner a gente já gosta. Já adora. Já é o negócio que a gente gosta. Garotas Fitness. É, Garotas Fitness. E tudo bem dentro do padrão, né? O peito de frango e batata doce. É isso aí. É legal. Então, tem o meu site eduardascioli.com. Você também pode achar no Facebook. Eu tenho uma fanpage lá. E eu sempre estou postando coisas sobre marketing esportivo. e o atleta que precisar, ele entra em contato com a gente, que a gente informa aí qual é o melhor caminho. Legal. Obrigado por você ter vindo, senhor Alê. Eu que agradeço. Sucesso para você lá. Vamos. Eu adoro essa música. É três moleques, um homem só. Muito bem. Amanhã a gente volta. Emílio. Sempre a gente volta amanhã. Observação. Você fica lindo de óculos. Meu homem. É uma bichona. Tchau, gente. Até amanhã. Terminou. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Amigo no rádio. Amigo no rádio.